Olá amigos do YouTube, e aí tudo tranquilo? No vídeo de hoje vamos conhecer um dos grandes cemitérios de aviões dos Estados Unidos e fica até o final porque conheceremos o cemitério em Roswell de pertinho por meio do Google Maps vamos conferir na prática quais aeronaves estão lá nesse cemitério lembrando que as imagens de satélite são de 2020 então fica até o final para nós juntos irmos e você também aprender a localizar esse local pelo Google Maps queria agradecer o José dos Reis que foi um inscrito que indicou esse tema, beleza? Valeu José dos Reis, muito obrigado e se você assim como ele quer indicar temas e ter os créditos dados no vídeo é só deixar o tema aí nos comentários agora solta a vinheta e bora para o vídeo antes de iniciarmos o vídeo queria indicar esse canal sensacional de um inscrito nosso o canal do David o canal é a arte do conhecimento e conta a história de grandes empresários e atletas e diferentemente de mim o David narra muito bem os vídeos galera é cheio de efeitos eu mesmo me inscrevi no canal dele então recomendo bastante eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição o canal dele é sensacional e é só porque é bom e tem qualidade que eu estou dando essa moral para o David agora bora para o vídeo antiga base da força aérea dos Estados Unidos o centro aéreo internacional de Roswell se tornou local de manutenção armazenamento e desmanche de aeronaves esse centro fica na cidade de Roswell nos Estados Unidos no estado do novo México lá assim como em Victorville aliás se você não assistiu o nosso vídeo sobre Victorville é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima lá em Roswell como eu havia dizendo né assim como em Victorville acontecem pinturas reformas modificações desmanches e armazenamento de aviões aliás armazenamento que só é possível graças ao baixíssimo índice de umidade na região que gira em torno de 6% ao longo do ano grandes companhias aéreas como American Airlines Saudi Arabian UPS Polar Air Cargo entre outras são clientes das dezenas de empresas que atuam no local de acordo com administradores a capacidade de armazenamento é de até 400 aeronaves agora chega de papo e vamos ver mais de perto esse cemitério e vamos descobrir quais as lendas que estão guardadas lá então vem comigo para o Google Maps bem chegamos aqui ao nosso querido Google Maps não é mesmo e já estamos na localização é só você digitar no Google Maps se quiser acompanhar junto comigo tá aí pelo seu celular ou pelo computador o endereço aí desse nome tá digita lá Roswell International Air Center e você já vai ser redirecionado para esse local certo então vamos conferir agora na prática quais aviões estão lá lembrando que essas imagens são de 2020 tá vamos começar aqui de cara já identificamos 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 3, 7, Max de quem? da American Airlines tá certo a American Airlines armazenou aqui 8, 7, 3, 7, Max certo quando os aviões serem autorizados a voltarem a operar o modelo aliás 7, 3, 7, Max provavelmente eles deixarão esse local certo aqui temos um lendário opa apareceu notificação de programa de pesca eu gosto apareceu aqui agora um DC-8 e vamos ver de quem era esse DC-8 deixa eu dar um giro na câmera da National um DC-8 da National aqui do lado temos o que aparenta ser um A300 E10 ou um A300 eu sabia de que companhia era essa mas agora eu já não consigo nem lembro mais pessoal vamos passando agora temos aqui Boings 747 como a Saudi tinha a pintura branca em algum dos seus antigos 747 eu creio que esses eram 747 olha vamos ver aqui exatamente aqui dá para perceber que eram 747 da Saudi Arábia então os dois são ex-747 da Saudi certo aqui temos mais dois aviões prosseguindo chegamos agora aos Boings da America Airlines aqui temos um 767 naquela cor belíssima metálica que a America usava no passado 1757 2757 e aqui provavelmente nós temos um 767 eu já desconheço de qual empresa seria esse avião não arrisco a National não me lembro da National ter usado a National 767 não usou não usou não me lembro então não sei identificar qual companhia é essa tá pessoal mas vamos vamos continuar aqui agora chegamos aos célebres né MDs 80 MDs 80 88 82 tem dezenas deles nesse aeroporto pessoal olha só quantos provavelmente esses aqui vão ser desmanchados tá olha todos esse aqui inclusive já teve o estabilizador removido vários MDs 88 e aqui já é uma outra ala do aeroporto em que eu tenho o 767 esse numa cor mais recente a cor atual da American Airlines lembrando que eles aposentaram tanto o modelo 767 e 757 da frota tá certo mais outro MD 88 um 757 aqui eu já não sei qual é a companhia que eu utilizava ele continuamos mais outros MD 88 1 757 nas cores da American tá certo e vamos voltar tá vamos voltar um pouquinho pra outra ala lembrando que nós exploramos a ala de lá agora vamos para o lado de cá aqui é o 737 Max que eu falei no começo outros olha quantos MDs 88 e o José quando me indicou o vídeo falou tem muitos MD 80 88 e são eu arrisco dizer que são umas 6 a 7 dezenas de MDs aqui temos um 7 1 2 3 7 5 7 4 pra contracenar um pouquinho né o outro 757 vamos voltar um pouquinho mais aqui temos mais MDs 88 nessa outra região aqui do aeroporto que aí sim perde de vista olha quantos vai olhando aí tudo MD MD 88 MD 82 MD 80 eu não consigo identificar essa visão superior a diferença entre eles para falar esse MD 82 esse 88 mas perceba quantos são vamos ver aqui pra cá já não tem mais mas podemos explorar e descobrir que ainda existem algumas raridades aqui que você tem que observar com cuidado senão passa batido aqui um outro 767 da América vamos ver outra ala do aeroporto lembrando que isso aqui aparentemente é uma região de deserto tá vamos ver aqui aqui me parece não aqui não é um avião aqui mais MDs 88 e estamos nos aproximando claro que eu já olhei antes de gravar o vídeo né de uma grande de uma raridade tá aqui esse 727 era de uma empresa chamada CAT C.A.T. ora vídeo do Eboot Gamer eu curto é vídeo do Eboot aqui três 727 da CAT eu acredito que tenha passado no vídeo aí uma foto desses três aviões tá vamos agora aqui mais um um MD 88 e estamos chegando próximo de uma raridade tá certo perceba que aqui nós temos dois Boeing 747 vamos ver se é possível deixa eu ver se é possível ver o nome da empresa Polar perceba que é da Polar Polar Aircargo 1 é da Polar vamos ver o outro o outro provavelmente é da Saudia ou já teve a pintura removida mas aqui temos uma raridade um L1011 tá certo não é possível identificar qual é de qual empresa era esse L1011 mas aí muitos inscritos perguntam né aonde foram parar os L1011 né aqui está um deles pessoal não é da ATA porque a ATA teve vários L1011 tá então não consigo identificar de qual empresa era esse L1011 mas aqui está armazenado um deles uma raridade tá certo agora vamos lá para a região onde ocorrem as manutenções tá onde eles levam esses aviões removem as peças que poderão ser comercializadas ou até colocam em outros aviões vamos ver aqui mais aviões da América veja que a América utiliza bastante esse local temos um 757 1737 da da e não vai dar não vou conseguir ver infelizmente a qualidade aqui nesse caso não ficou boa temos mais dois 757 aqui um A300 aparentemente A319 um A320 da Sky tá certo e vamos continuando identificamos agora um outro Boeing 747 1767 1767 e um Boeing 747 que infelizmente já não tá na na pintura da companhia aérea que operou né que utilizavam a aeronave mais mais um 747 temos um outro 757 sendo desmanchado veja que a América praticamente eliminou e aqui uma central de peças né pessoal olha 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 como que é discricionado como que é separado as peças que poderão ser reaproveitadas olha só a organização deles serve que você tem até pneus aqui ó nitidamente são pneus novamente de trem de pouso de aeronaves foram desmanchadas perceba que pelas cores são aeronaves de várias companhias aéreas né e aqui já começa novamente aqui são 737 Max da América olha temos até um Embraer aqui e eu creio que seja isso vamos ver aqui aqui ao centro onde ficam as empresas né um pouco de dificuldade aí da internet aqui de carregar mas vamos ver se nós temos alguma outra aqui outras aeronaves também ou 2727 e 1737 esse 737 aqui não me parece que ele vai ser desmanchado provavelmente está apenas armazenado aqui pelos motores me parece um 700 1737 700 e aqui olha só não aqui é um local de desmanche também e creio que seja isso pessoal inclusive girando empreendedores só está me notificando aqui o youtube é maravilhoso para notificar opa vamos voltar e eu creio que seja isso mas eu acho que tem um outro avião que eu estou deixando passar porque eu tinha visto aqui um avião eu falei olha esse avião está bem escondido vamos ver se é aqui não não é aqui se bem que é aqui o que nós temos não aqui é um local de desmanche é e eu deixei eu vacilei e eu não percebi se eu passeio mas eu não falei senão eu não ia esquecer né é vamos ver vamos ver tem outro avião escondido aqui no meio galera ele ia passar batido tem uma hora que eu encontrei ele será que é aqui não não é aqui mas era um um 737 da sky que estava sendo desmanchado aqui aqui eu não mostrei é aqui ele aqui estava sendo desmanchado estava no processo avançado de desmanche aqui nós temos um outro esse aqui eu não cheguei de ver da outra vez é um MD88 que também já está sendo os motores e esse aqui é o fim das aeronaves né pessoal acabam sendo desmanchadas ou ficam armazenadas até serem revendidas ou qual seja o seu destino final beleza espero que você tenha gostado desse vídeo sugestões nos comentários um forte abraço até quarta-feira fique com Deus e tchau